O que você precisa saber pra tocar numa orquestra, pra tocar na igreja, com qualidade, né? Todas as coisas que eu vou falar aqui, elas servem não somente, é claro, pra tocar nesses lugares, nesses ambientes, mas é claro que pra você tocar sozinho também, se você saber adequar a tudo isso, você vai conseguir tocar muito bem e ter um excelente resultado também. Primeira coisa, pra tocar na igreja, a maioria das igrejas, sem ser a CCB, elas não têm partitura. Então, se você toca numa igreja que não é a CCB, na igreja lá, provavelmente não vai ter partitura, provavelmente não vai ter uma pessoa que escreve a partitura ou não vai ter um inário, igual tem o da CCB, com partitura. A CCB, como já tem essa organização mais de orquestra, então já tem tudo escrito direitinho, certo? Então, a primeira coisa que você precisa saber, se você quer tocar numa igreja que não tem o costume já de ter violinos, violoncelos e violas, você precisa aprender a ler cifra. Por quê? Vamos supor, eles vão passar lá a música Ninguém Explica Deus, imagina que você dá uma igreja metodista ou batista, aí eles passam lá, no culto que vem a gente vai tocar Aleluia, Ninguém Explica Deus, vai dar as músicas que você vai tocar, e aí, se você só ler partitura, você não vai encontrar um arranjo pra cordas, dificilmente você vai encontrar um arranjo pra cordas pra tocar o acompanhamento, porque na maioria das igrejas, o violino faz acompanhamento, ele não faz solo. O solo quem faz é a pessoa que está cantando, isso na maioria das igrejas. Só que, o segundo ponto, quem é da CCB vai se enquadrar no formato de orquestra. Aí, o segundo ponto muito importante pra quem quer tocar violino na CCB é saber ler, ler o quê? Partitura. Porque na CCB não, na CCB já tem tudo esquematizadinho lá, né? O inário da CCB já tem todas as partituras do contralto, soprano, minor, violino, violoncelo, instrumentos em dó, instrumentos em outras tonalidades. Então, pra quem quer tocar na CCB, você tem que saber ler partituras. E pra quem quer aprender a tocar violino pra tocar na igreja, é importante saber ler cifras. E, na igreja comum, comum que eu digo, né, sem ser a CCB, as outras igrejas, as outras denominações, você vai ter que aprender a acompanhar. Você vai ter que aprender a escutar os outros instrumentos e não ficar solando a melodia principal, né? Porque, o que é a melodia principal? É a voz principal que canta. Você, a pessoa tá cantando. Lá, é... Nada é igual ao seu endor... E aí você vai fazer o acompanhamento dela. Você vai procurar na internet aí a tonalidade da música, o nome da música, e aí vai baixar toda a cifra e você vai tocar as notas mais longas, né? Ao invés de você fazer a melodia principal. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tô sem a cifra dela aqui, mas só pra dar um exemplo mesmo pra vocês entenderem. Por exemplo, a melodia principal é isso aqui, né? Certo? Só que, se você quer tocar acompanhando, você não vai tocar a melodia junto com o cantor, senão embola, né? Então, você vai tá tocando aqui, ó... Enquanto o cantor vai tá... Nada é igual ao seu redor... Tudo se faz no seu olhar... Notas mais longas e tal. Aí, pra você conseguir acompanhar assim, você vai ter que saber ler cifras e ir acompanhando. Isso não significa que você não vai aprender também, não vai ser importante você saber ler partitura, tá? Isso serve também pra bandas. Ou pra você tocar acompanhando outras pessoas, ou que tenha vocalista, por exemplo, ou que tenha um outro instrumento já solo. Todo mundo comigo aí? Todo mundo entendendo? Pode se inscrever no canal aí, tá certo? Então, vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Quem anda a se receber aí, tem que aprender a ler em outras vozes. O que são outras vozes? São melodias que seguem junto com a melodia principal. Então, na música, vai ter lá aquela gradezinha, né? Com a partitura dos violinos. E aqui também outras partituras de violinos, ou de outros instrumentos. Aprenda a tocar essas outras vozes, principalmente a voz 1 e a voz 2. Além de saber ler partitura, não ficar só tocando a melodia principal. Fazer a segunda voz também. Aprender a fazer a segunda voz. Porque é difícil, né? Você ouvir outros instrumentos tocando a mesma coisa que você, ou tocando coisas diferentes, e continuar ali na sua pegada. Ok? Outra coisa muito importante, se você quiser tocar em qualquer orquestra, se você quiser tocar em qualquer igreja, se você quiser tocar sozinho, no seu quarto, é o quê? É aprender a tocar bem afinado e com expressividade. A expressividade é uma coisa que deixa a música muito mais bonita. Não adianta a gente tocar uma coisa durão, né? O que acontece quando a gente toca muito durão? Isso aqui. Acaba que a gente não consegue levar boa sensação pra pessoa que tá ouvindo, né? Então, expressividade vem somente... Aí a gente pode falar, expressividade vem somente do vibrato? Não, o vibrato é uma das maneiras de você conseguir se expressar, né? De maneira bonita e tal. Mas o vibrato não é a única maneira de você colocar mais emoção na sua música. Existem outras maneiras, através de dinâmicas, através de várias coisas. E agora, é novo, porque...